Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês aí mais uma figura bootleg, o Iron Spiders do filme Avengers Guerra Infinita. Bom pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir já pra você deixar o seu like aí ao dedão pra ajudar na divulgação do canal. Caso seja a primeira vez que vocês estão aqui, se inscrevam pra não perder nenhuma das novidades que ainda estão por vir, muita coisa bacana por vir. E caso já esteja inscrito, não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Então galera, vamos embora pro review, começando aqui com o Iron Spider, como eu falei, figura bootleg, ou seja, figura pirata, cópia da original Bandai. Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal, e a gente vai ver se presta esse bootleg, alguns sim, outros não, a gente vai ver como está esse bootleg do Aranha de Ferro. A caixa é idêntica à caixa da Bandai, como vocês podem ver. Inclusive tem o review do original aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Ela abre lateralmente, olha só, igualzinho, igualzinho a Bandai. A única diferença é que a Bandai tem a logo aqui, né, da Bandai da Machination, e o pirata não tem abre lateralmente. E aqui está o blister, né, tem dois blisters basicamente, né, um com as patas da aranha e outro com o Spider aqui dentro. Eu vou tirar ele aqui de dentro e já volto pra gente ver como é que está ele aí mais de perto. Bom pessoal, está aqui o Iron Spider fora dos blisters, cara, não gostei do que eu vi já aqui não, depois eu comento com vocês direitinho quando eu mostrar os detalhes, né, quando eu mostrar as articulações, tá. Mas vamos ver aqui os estes, a primeira coisa que eu reparei, galera, é que a teia grande, ó, essa que vem aqui, nesse lado grande do blister aqui, veio faltando no meu, tá. Não tem essa teia grande, mas as duas pequenininhas tem, como vocês podem ver, tá, quer dizer, aqui, isso aqui é pra ajudar na troca dos olhos, tá, as duas pequenininhas vieram, a grande infelizmente não veio, não veio, tá, já começou vacilando aí, né, fora as outras coisas que eu já vi, como eu falei, comento daqui a pouco. As mãozinhas são as mesmas da Bandai, tá, olha só, tem um, dois, três, quatro pares de mãos, fora as mãozinhas fechadas, dois pares de olhos extras pra gente trocar ali nele, tá, e as pernas da aranha aqui atrás pra eu colocar nas costas dele, coloco também daqui a pouco. E também essa pecinha que é pra gente, se a gente for usar a base pra encaixar, então esses aí são os extras, tá, deixa eu deixar aqui de lado um pouquinho e vamos falar da figura, galera, muito fraquinha, tá, você pode ver aqui, já olha só como é que tá as articulações aqui, ó, né, é muito aparente, inclusive olha só isso aqui atrás que fez isso aqui. Então, assim, pode ser que seja da minha figura, né, como eu sempre falo, pirato não dá pra ter muita noção em relação a isso, mas eu acredito que seja geral também, geralmente acontece em todas quando vem assim. As articulações dela, galera, tem articulações extremamente moles e algumas extremamente duras, que não dá nem pra movimentar, como é o caso dessa articulação aqui da coxa, olha só, não dá pra mexer, se mexer vai quebrar. E a perna em si tá bem mole, ó, tá, aqui na parte do pé, galera, ó, também como vocês podem ver, os encaixam, tudo muito aparentes também. Então é uma figura, assim, bem menos, bem pra menos do que pra razoável, né, ela fica toda bem tortinha, ela não fica numa posição agradavelmente visual, né, pra gente dizer assim. Dá pra você brincar, dá pra fazer poses, mas a questão de qualidade realmente é bem baixa, diferente de alguns outros que eu já mostrei aqui no canal. Eu vou fazer as articulações rapidinho, né, a mesma articulação dessa grafego artes aqui no pé, ó, na pontinha do pé também, dobra aqui a articulação dupla, né, no joelho, levanta legal. Tá bacana as articulações, porque são as articulações dessa grafego artes, como vocês podem ver. Mas, como eu falei, não dá pra você ter uma certa confiança nas articulações, né, olha só como ele levanta legal. Então você tem que ajustar a articulação da coxa aqui como se estivesse colado, não se movimenta mesmo. Tá no braço aqui, ó, levanta lateralmente, articulação dupla, aqui também na parte do tronco ele olha bastante pra baixo, pra trás também, a cabeça dele. A pintura tá razoável, vou dizer assim, né, não tá ruim, mas tem alguns detalhes, tá, mas no geral tá, assim, bem abaixo da média, principalmente por causa da, do visual da figura. Olha só como é que a perna fica aqui, tá vendo? Olha só, ela fica torta, não consegue virar essa articulação da coxa aqui, eu tô com medo de forçar e quebrar, caso eu faça isso. Tá bom? Eu vou tentar colocar aqui, galera, essa parte de trás das pernas da aranha, tá? Olha só, primeiro a gente tem que tirar isso aqui, né, deixa eu ver se eu pego... Peguei a faquinha aqui, ó, só meter aqui embaixo, puxar e encaixar aqui, né, bonitinho, vamos ver se vai ficar legal. A posição é essa aqui. A perninha de baixo ele soltou, mas encaixou, ó, tá vendo? Dá pra vocês verem aí que encaixou. Vamos tentar encaixar essa perninha aqui de novo no lugar. Pronto. Então tá aqui, ó, ele fica mais ou menos assim, galera. Aqui também as articulações, aqui também, da parte de ser bem troncho, cara. Fica até estranho, olha só como é que... Ih, soltou a perninha de novo, tá soltando demais isso aqui, ó. As outras estão no lugar, mas você não consegue movimentar aqui, não. Então ela fica bem troncha, olha só como é que fica isso. Tá? Então, galera, ó, tá aqui pra vocês. Vou ajeitar ele aqui e já volto pra comentar sobre a figura e dar, né, a consideração final sobre ela, se realmente vale a pena ou não. Bom, galera, eu coloquei ele aqui em pé, né, e vou dar algumas especificações dele. Ele tem aproximadamente aí 15 centímetros da pontinha do pé até o alto da cabeça. E caso você movimente as garras da aranha, né, pra cima, pra baixo, ela pode alterar aí, né, ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, tá bom? Essa figura totalmente em PVC, como eu já falei, apesar do nome ser aranha de ferro, não tem nada em Daycast. Veste tudo em PVC e é uma cópia bootleg, tá? Figura pirata aí da original Bandai. Bom, galera, entrando nas considerações finais, então, eu não vou dizer que me decepcionei, né, com a figura, até porque é uma figura bootleg, a gente realmente espera o pior quando se trata de figura pirata. Era realmente, basicamente, o que eu esperava, uma figura, assim, abaixo da média, principalmente por conta das articulações, tá? Aí, sendo o Homem-Aranha, em si, é uma figura que precisa muito de articulações boas, tá? Então, essa figura deixa um pouco a desejar em questão de articulações, como eu falei, pode ser problema da minha figura, mas eu acredito que seja um problema geral dela, né, porque geralmente figuras bootlegs não têm um controle de qualidade. A pintura tá ok, tá bom? O visual dela, assim, tá mais pra menos do que pra mais. Então, eu não sei qual é o valor dessa figura original hoje em dia, não tenho ideia. Realmente, eu não sei se tá muito acima da média como estava antes, ou se tá mais barato. Mas, em relação ao bootleg, falando da figura pirata em si, se fosse olhar pra essa figura, eu acredito que pra colecionador mesmo, a pessoa que coleciona a sério, que quer completar um set, eu aconselho a você, como eu falei, não sei do preço do original, a tentar pegar um original, porque essa figura vai deixar muito de desejar e vai fazer você passar raiva. Os problemas das perninhas que soltam aqui atrás, articulações muito aparentes, né, alguns probleminhas que podem vir de pintura também, enfim, é uma figura desse tipo. Taparia um buraco na coleção se essa figura estivesse muito cara, mas se o preço desse aranha estiver razoável, vale a pena você pegar, juntar e pegar um original, tá bom? No mais, se você não se importa muito com isso, se você quer apenas ter uma figura do Homem-Aranha, tá aí, figura baratinha no AliExpress, você encontra lá, um preço bem em conta, e vai representar o Homem-Aranha na sua coleção. Tá bom, galera? Bom, galera, tá aí, né, mais um review aqui no canal de Bootleg, eu tô tentando trazer outras figuras também, peço a paciência de vocês aí, né, porque a gente tem que comprar, tem que gastar dinheiro, a gente não ganha essas figuras. E Bootleg, principalmente, não fica na minha coleção, essas figuras do Marvel, então é pra me jogar dinheiro fora quando eu compro elas, raras exceções, tá? Então, assim, paciência, eu vou trazer mais, com certeza, então espero que vocês tenham gostado, e se vocês puderem me ajudar, dando like aí, ia ser de muita ajuda, galera. Compartilha com quem vocês sabem que gostam do Aranha, que querem comprar a figura, pra mostrar pra eles, né, e se inscrevam aqui, que essa seja a primeira vez que vocês estão aqui no canal, tá bom, galera? Então, no mais, é isso, pessoal, um grande abraço, até a próxima, valeu!